Vamos instalar o Hyperfile SQL Client Server e o SCM Source Code Manager num servidor Linux Para tal vamos abrir um navegador ou browser e vamos descarregar o software necessário Primeiramente vamos a PCsoft e vamos descarregar o Hyperfile SQL para Linux Vamos até download Pode ser versões 24 Vamos procurar o Hyperfile SQL Está aqui, Hyperfile SQL 24, Março de 2014 e 19 Vamos Grabar Seguidamente Vamos descarregar Algum software que necessitamos Vamos Descarregar o PuTTY Podemos usar outro de qualquer programa Mas É um cliente de SSH e Telnet para Windows Se estivéssemos a usar qualquer computador com Linux Usávamos o SSH em terminal Mas partindo do principio que toda a gente está a usar o WinDev Terá um sistema operativo Windows Portanto vamos instalar o PuTTY Podemos escolher qualquer uma das borçãs Até podemos só descarregar os executáveis Que bastava para funcionar E para o que precisamos Mas vamos instalar um Descarregar o instalador Vou descarregar os 64 bits Porque esta máquina é de 64 bits Também vou gravar Também vou gravar Seguidamente Vamos descarregar Vamos ao site oficial E podemos descarregar a ultima pressão E vamos gravar Já temos o software todo descarregado Que necessitamos Vamos começar por Hyperfile SQL Vamos executar E agora Ele vai nos pedir uma diretoria Para descompactarmos O nosso Hyperfile SQL Vamos desanex Ele vai começar a executar o download Vou interromper a gravação Para não ficar o vídeo muito extenso Após descompactarmos Vamos abrir Vamos abrir A diretoria Que descompactamos E podemos ver Duas diretorias Linux 32 Vezes 86 E Linux 64 Vezes 86 Nós vamos usar Esta Linux 64 Porque a máquina que vamos instalar É uma máquina de 64 bits É uma máquina de 64 bits Com um sistema operativo Linux Deven 64 bits Para tal Agora vamos sim utilizar Os dois softwares que descarregámos anteriormente Que é a máquina de lidar Para a gente A máquina de lidar A máquina de lidar